Você sabia que nesse exato momento trilhões de bactérias, fungos e vírus estão em guerra dentro do seu e do meu intestino? E acredite, isso é algo muito bom. Bem-vindas ao Clube Menopausa Mais Natura. Chega aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para ser avisada de qualquer vídeo novo que aparecer por aqui e vem comigo entender um pouco mais dessa engenharia divina chamada o intestino humano, que por acaso está situado bem aqui no nosso corpo humano. Não por acaso, porque Deus não coloca nada ao acaso, né? No nosso intestino está situada a maior colônia de bactérias do corpo humano. Esse conjunto de micróbios que vive dentro do nosso intestino desde os nossos primeiros instantes de vida tem um papel quase sempre silencioso, mas muito importante para a nossa imunidade, para a saúde mental e cerebral, para o nosso metabolismo funcionar no seu nível normal. Enfim, gente, a microbiota intestinal, chamada até bem pouco tempo atrás de flora intestinal, dita as nossas emoções, dita a nossa saúde em todas as áreas. Eu diria que ela é como se fosse um maestro dentro do nosso corpo, regendo uma orquestra para nos entregar a melhor sinfonia desse conceito musical chamado corpo humano. Tudo pode reger aí na mais harmoniosa sinfonia ou vai reger do jeito que ela dar conta de tocar. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que eu quero te contar o que cientistas já descobriram sobre como manter uma microbiota saudável e a importância dela. Só bem recentemente, com o desenvolvimento da genética, é que cientistas conseguiram produzir e acompanhar estudos inovadores sobre a microbiota intestinal. Bom, primeiro, assim como cada pessoa tem uma impressão digital diferente, todo mundo tem a sua combinação única ali de micróbios no seu intestino, que vai se formando ao longo da vida, no contato com o ambiente, com hábitos, com diferentes alimentos, por exemplo. Mas estudos têm nos mostrado que a primeira infância é crucial ali na formação da microbiota e que até mesmo o tipo de parto que nos coloca no mundo faz essa diferença. Porque no parto normal já entramos em contato com a microbiota vaginal da mãe, que é positivo para os germes do bem habitarem no nosso corpo. Já o parto cesárea nos priva desse contato. Se bem que hoje os médicos atentos para essa importância, eles usam de uma estratégia onde eles pegam uma gase, passam ali no canal vaginal da mãe e transferem para o BME, simplesmente passando no corpinho do recém-nascido essa gase. Um outro fator importante nisso é a amamentação, que contribui para uma microbiota diversa e saudável aos pequenos bebês. A microbiota é a maior e mais importante colônia de bactérias e está situada no intestino delgado e grosso. Sendo que o intestino grosso é como se fosse a metrópole dos micrópios, sabe? Contendo diversas bactérias de nomes bem estranhos mesmo, como esses que estão aqui nessa tela. Vocês viram que são uns nomes bem difíceis que eu nem me arrisco a pronunciar. Mas são elas que são pautas de vários estudos científicos, que só crescem na verdade. Chegaram aí um recorde de licitações de 2021. Inclusive chegando a conclusões que nos dizem que a Covid, por exemplo, em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2, por terem naturalmente uma desbiose, um desequilíbrio na microbiota, e essas pessoas têm mais chances de vir a óbito quando em contato com o vírus que assolou o mundo até bem pouco tempo atrás, né? Isso porque pode contribuir para uma inflamação descontrolada, a infecção pelo coronavírus, desencadeando as tempestades de citocinas, que são substâncias agressivas que o sistema imunológico libera para atacar o invasor, e que em excesso pode danificar células e órgãos vitais do nosso corpo. É claro que eu usei aqui o exemplo do Covid, né? Mas existem inúmeros estudos buscando descobrir o papel da microbiota intestinal, como o câncer, nas alergias, na obesidade, nas doenças neurodegenerativas, na depressão e na ansiedade. Porque, pensa, o intestino é formador de neurotransmissores muito importantes, como serotonina, dopamina, noradrenalina e até melatonina. Isso tudo quem metaboliza são as bactérias, então está muito vinculado à saúde total com a microbiota intestinal. Não é à toa que há décadas ouvimos falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Os estudos sobre isso são tão sérios que já se estuda o transplante de fezes. Pasmem, mas é possível transferir uma microbiota saudável para outra pessoa com problemas de saúde por meio das fezes. Parece nojento, né? Foi o que eu pensei quando o meu professor trouxe essa informação para a aula de imunologia. Mas isso vem sendo estudado e testado com bons resultados em pessoas com inflamações intestinais, com obesidade e infecções com bactérias muito resistentes. Uma informação bem importante no que se refere ao uso de medicamentos como antibióticos e também anti-inflamatórios em exagero, é que isso bagunça tanto a nossa microbiota que se você usar antibióticos por uma semana, por exemplo, você pode levar até seis meses para reajustar a sua microbiota intestinal. Isso se você não tomar nos próximos meses e fizer tudo certinho com a sua alimentação e hábitos. Ainda bem que se restringiu o uso de antibióticos já há vários anos, né? Graças a Deus que agora é somente com receita médica. O que, acredito eu, freou muito o consumo desses medicamentos e melhorou a nossa microbiota intestinal. Bom, agora vamos ao que interessa. O que fazer no dia a dia para ter uma microbiota saudável ou pelo menos começar alguma coisa para construir uma microbiota melhor? E como tudo que tem a ver com a saúde, a resposta inclui uma combinação de fatores. Alimentação, práticas de exercícios físicos, abandonar o tabagismo, abandonar o sedentarismo, sono de qualidade, evitar o álcool, porque ele, o álcool, só tem três funções no nosso corpo, tá? Detonar nosso cérebro, destruir nosso fígado e alimentar bactérias erradas. E entenda, amada, uma microbiota saudável, ela é diversa. Tem um grande número de micro-organismos que cumprem funções variadas. Então, nada de ficar comendo sempre as mesmas coisas. Há estudos que sugerem que pessoas que comem vegetais de acordo com a sazonalidade, ou seja, de acordo com as estações do ano, consomem aquilo que a natureza dá, né? Tenham uma microbiota intestinal muito mais diversificada e saudável. Por outro lado, os alimentos processados, inflamatórios e alergênicos, ao que tudo indica, não são nada recomendados. Ao que tudo indica também, a microbiota leva em torno de 100 dias para regenerar e demonstrar melhoras quando mudamos nosso estilo de vida. Mas a certeza absoluta é que uma microbiota saudável se constrói quando cultivada aí ao longo do prazo. Isso porque, conforme afirma o biólogo Victor Marim, a microbiota vai se acostumando com o que nós damos a ela como alimento ao longo da vida. Ainda segundo ele, e também pela culinária funcional, a combinação de alimentos nas receitas podem potencializar boas bactérias e expulsar aquelas que não são tão boazinhas assim. Segundo especialistas, quando combinamos a ingestão de probióticos através dos alimentos fermentados, por exemplo, juntamente com a ingestão de pré-bióticos, que são os alimentos para essas bactérias, através de legumes, verduras, frutas, chás, sementes, grãos e ainda a biomassa de banana verde, essa é a combinação perfeita. Porque de um lado, estão entrando as bactérias através dos alimentos fermentados, que são neutras. O que vai definir para que lado elas vão é aquilo que nós dermos para ela como alimento. Se eu der açúcares, leite, queijo, embutido, glúten, produtos ultraprocessados e toda essa tranqueira da indústria alimentícia, adivinha para que lado elas vão? Para o lado negativo da força. E ainda vão ficar mimadas, dependendo o tempo todo mais desses produtos alimentícios. Mas se você vier com comida de verdade, elas vão para o lado positivo da força. E aí, é só alegria. Certo? Então, antes de, por exemplo, suplementar cepas isoladas de probióticos, cuida do que você, com as suas mãozinhas, está mandando para dentro da sua boca, que vai chegar no seu intestino. E só a título de curiosidade, o mercado de probióticos hoje movimenta algo em torno de 45 bilhões de dólares. É uma fonte incomensurável da indústria farmacêutica que não se preocupa em educar a população quanto à alimentação adequada para ter resultados satisfatórios com uma injeção de probióticos que, primeiro, tem que ser avaliado e acompanhado por um bom profissional da área da nutrição para ir na falta daquilo que cada microbiota está em falta. Afinal, somos únicos. Mas não somos os únicos. Tem muitos únicos por aí. Te convido a ver comigo nos próximos vídeos aprender a fazer essas sinergias e colocar em prática as receitas e ingredientes para tornar a sua microbiota intestinal uma arma poderosa na sua saúde. Te espero no próximo vídeo com uma receita incrível para alimentar suas bactérias do bem. Oi, tudo bem? Você acabou agora mesmo de assistir um vídeo meu. Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho de notificação aqui embaixo para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja a primeira a saber. Seja muito bem-vindo ao time de divas. Aproveitei para deixar mais duas indicações de vídeos que eu acredito que farão muito sentido para você. Então já clica aí para assistir. Bora? Te espero.